Música 650 ciclistas de toda parte de Manaus pedalaram sobre a ponte Rio Negro na manhã deste domingo, 22 de abril com o intuito de propagar a bicicleta como alternativa de transporte sustentável A bicicleta tem uma série de benefícios, tanto para a saúde das pessoas quanto para a saúde do meio ambiente, quanto para a mobilidade urbana para reduzir condicionamentos, então realmente é um meio de transporte que pode ser um instrumento de transformação dos grandes centros urbanos Além de pedalarem, os ciclistas realizaram o plantio de 12 mudas de árvores O professor universitário Rivelino Soares há mais de um ano pedala pela cidade e levou a família toda para passear na ponte Rio Negro É importante porque a saúde faz com que a gente tenha melhor qualidade de vida Além do mais, é uma fonte alternativa de transporte Nunca tive essa experiência, eu achava que eu não ia conseguir, mas consegui Maravilhoso Pretende estar praticando aqui para frente? Com certeza, esse foi o primeiro passo e com certeza eu vou estar presente em várias outras A mãe foi a primeira vez, mas a filha já há seis meses pratica ciclismo, me conta um pouco É, foi legal, meu pai quis me treinar, aí foi legal, aí também é melhor andar de bicicleta do que de carro Existente desde 2010, o movimento Pedala Manaus visa incentivar o uso da bicicleta como alternativa de meio de transporte viável para a cidade Tchau, 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 tchau